Bom dia, meu nome é Tâmara. nós que precisamos nos fazer um bom trabalho, nós que vocês precisamos nos ajudá-los à se comportar. Neste momento, eu desejamos, Fala, boa noite. Bom dia. Sim, meu nome é OPHA. Eu gostei do meu trabalho e me enx sobrou. Eu gostei desseキ messages para sempre dizer que eu sempre gostei do. E se sentir com a mãe, a abastante, Obrigado por assistir. 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 Obrigado. 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 Obrigado.